Nessa guerra e não vamos parar Nós entramos nessa guerra e não vamos parar O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar O povo já mostrou que a fraude não vamos aceitar E se precisar, prontos para lutas, vamos estar E se precisar, prontos para lutas, vamos estar Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na Uérgica Pode ser no Brasil, no Reino Unido ou na Uérgica Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar Lutaremos pela pátria ou a fome vai nos matar O comunismo veio forte para nos tomar O comunismo veio forte para nos tomar Porém, Deus aqui está para nos salvar Porém, Deus aqui está para nos salvar Free Brasil! Free Brasil! Free Brasil!